Mais um vídeo no canal E hoje é mais um vídeo novo É um vídeo novo No canal Daniel Paulo Lá E hoje a gente vai 24 horas Deitado isso aqui Já tá tarde E é 24 horas Que que é isso Como é 24 horas E tchau Tô brincando gente Tá Então bora começar o vídeo Deixa eu tirar Bora começar o vídeo aqui Tá doendo minha bunda Outra coisa O meu dente vai cair Gente Então no próximo vídeo Eu vou gravar que meu dente caiu Vai cair daqui a pouco Vai cair na tela Já foi Já tá tarde Vou ficar de noite Aí eu levanto Aí o desafio vai começar 3, 2, 1 24 horas 24 horas aqui na cama Tá quebrou meu surfacto Não tem noção Ai tá apertando minhas costas Tô avisando gente A gente tem 20 Eu tenho 20 Então hoje Se você tem 100 Se inscreve no canal E deixa o like Que eu tenho 17 inscritos Se eu tenho 18 Se você comentar Oi Daniel Tudo bem Você tá fazendo mais um vídeo aqui Canal Sim gente Eu tô fazendo um canal Então Como você tá lá no canal Você pesquisa Carro dos Neuços da Santa Bahia Aí aparece Tá indo ligar o vídeo Sim Tô fazendo Mano Eu vou terminar não Eu vou mexer no celular Minha mãe Perdão Daniel falou que vai mexer no celular Claro né Daniel falou que vai mexer no celular Eu vou mexer no celular Não Não Daniel eu já tinha uma Você me deixa o barco por favor É só pra gravar o celular Não 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 Daniel eu já tinha uma Não Boa Eu tenho que ficar 24 horas e 3 Não 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 Faz na mão Ô Gente Aí tem um salário Não acabou Gente Eu já voltei aqui Mano Naquela próxima vez não tava doendo Tava doendo Tava doendo Agora eu não tô doendo não Gente Gente Depois eu vou fazer um carrinho Eu vou gravar o carrinho depois Tava doendo Eu vou gravar o carrinho Gostei, eu vou ligar aqui, lembra aqueles vídeos, o vídeo que eu fiz, é aquele que eu tava no guarda-roupa Gente, você fala, ah, gente, cadê o guarda-roupa? Ah, meu Deus, guarda-roupa não tá aqui, aquelas coisas ali, é pra colocar na cama Mas, não tem noção não, velho, eu queria pegar o lençóis e dormir, mas, ó, onde que o guarda-roupa tá? Mudou, mudou, gente, o vídeo que eu fiz tinha dois lugares, só tem um ali, o outro tá lá no quarto, no outro quarto secreto E esse é o vídeo, espero que vocês gostaram, e deixa o like, tô brincando, gente, deixa o like, se inscreve no canal, né? Tá? Você ama, né, aqueles vídeos que louco eu faço Fica 24 horas aqui, porque o vídeo recomeçou Como você gosta de 24 horas, eu vou ficar 24 horas É um dia Não, eu não desisto nesse desafio do Batatinha frita 1, 2, 3 Deixa o like e se inscreve no canal Batatinha frita 1, 2, 3 Tchau